Hoje estamos aqui no Overwatch de Halloween para talvez o último vídeo dessa atualização de Halloween que eu vou fazer Que eu sempre gosto de fazer... Meu Deus, tem um cara chamado Haram Enfim, sempre gosto de fazer esses vídeos de Overwatch falando sobre os eventos e lançamentos que vão ter Hoje nós vamos fazer falando sobre todas as skins, poses, apresentações de destaque e tudo mais Que foram adicionados, ok? Eu não tenho muita coisa, então... Enfim, vamos da Ana até o Zenyatta Não foi adicionada tanta coisa assim, mas para um update de Halloween eu acho que já está muito bom, ok? Bem, o visual novo da Ana, esse aqui, Assombração, custa apenas R$750 Mas é muito mais caro do que esses outros épicos aqui É a Ana Caveirinha, então... É, ficou muito legal, cara, o melhor da Ana na minha opinião até agora Bem, ela tem um emote com um aqui que ela pode usar em game do doce Que a venha é dando doce, obviamente Ela também tem essa nova posição de vitória que todo mundo ganhou Que é ela enterrada com o chazinho dela Ok, ela também tem uma fala de Halloween que é... Que você está com medo? Ó! Ah, sim, tem spray de Halloween, mas eu não vou mostrar isso porque, tipo, não é muito importante, tá? Você pode pesquisar aí, tem umas imagens, enfim E ela não foi adicionando nenhuma pressão de destaque para ela, infelizmente Mas, enfim, vamos voltar aqui e vamos ver agora o negócio do Bastion Infelizmente, como vocês podem ver aqui A única skin que foi adicionada foi essa daqui Eu não gostei muito dela, mas é bem interessante, assim Que eles lembraram, pelo menos, do Bastion É a skin da Lápide Eu ainda prefiro Uma dessas daqui, né? Essa daqui, principalmente Mas, enfim, o emoticon dele Não, não foi adicionado Eu jurava que tinha sido Mas, enfim, a pose da vitória dele Foi essa daqui Que é o canariozinho, se não me engano, ali em cima E, enfim, a cabecinha dele pra fora A fala dele é Bubu Entendeu? Tipo, tentando falar bu E só isso, por enquanto Pro Bastion Eu espero que eles acionem mais coisas pra ele depois Enfim A D.Va não ganhou uma skin nova Ela podia ter ganhado uma skin de uma fantasia de fantasma Pro Mecha dela Seria muito legal, mas, enfim A D.Va foi uma das que menos ganhou coisa Ganhou esse emote aqui Ela fazendo esse embuzinho E a fala dela do Feliz Halloween Só, ok? Bem, o Genji Não ganhou nenhuma skin, como vocês podem ver Mas Mas Calma aí, a coisa mais legal dele não é essa aqui Ah, aliás, a pose de vitória dele De Halloween, na minha opinião, é a melhor Que tem essa dragãozinho Enfim Ele tem as falas Ele ganhou essa daqui Ninja Ciborgue, exatamente Daí A prestação de destaque nova dele é essa daqui Muito louca Tô com a skin nômade dele, no caso, mas Podia ter adicionado uma skin preta aí Enfim Temos o Hamsky com essa skin nova Muito Muito bonita Agradável, né? É o Demônio Mas Esse skin aqui Que ele fica Zumbizão, né? A pose de vitória dele, no caso Dessas Hippie, no caso Essa daqui Hippie significa Descanso em paz, né? E a fala dele é Seu destino já foi selado exatamente E só Pro Junkrat Nós tivemos a melhor skin ever Do Overwatch Doutor Junkinstein Muito boa E os raiozinhos ali Ai, que lindo Enfim Muito legal Ó, até teremos Nossa É muito diferente, né? Como assim? Enfim Ele ganhou A principal coisa que ele ganhou foi a calma Mas ele também ganhou essa perna Essa perna de pau pra fora Ah, essa aqui é bem completa Essa aqui dele, né? Ok Ele também ganhou A mesma da Diva, né? E ganhou Nada Porque eu confundi O número Enfim O Lúcio Não ganhou nenhuma Ele tinha chegado duas No negócio Das Olimpíadas Então Acho que eles quiseram equilibrar isso Ele também Só ganhou a pose de vitória dele Essa daqui E Só E a fala, né? Arrebentei Que não é muito do Halloween Mas enfim Também tem a do McCree O McCree Que não ganhou nenhuma Skin Ganhou nenhum emote Ganhou uma pose de vitória Como todos os outros Que essa daqui Dá até pra eu equipar Que não é muito legal Mas É o que temos pra hoje E A fala dele é É o seu funeral Ó A apreciação Ele não ganhou muita coisa, tá? Eu acho que fiquei meio decepcionado Deixou Com muitos heróis Assim A May Ela não ganhou nenhuma skin extra Até agora Tadinha dela Opa Mas ela ganhou No caso A pose de vitória dela Que é bem legal E A apreciação de destaque Que é muito legal Melhor que tem Ganhei ela no meu primeiro baú Se eu não me engano Mas enfim Muito legal A fala de Halloween dele é Que medo Dela É que medo, né? Bem A Mercy Tá arrasadora Nessa nova skin Muito legal Né? Tá linda E temos também Mais o que aqui? Eu não sei Da Mercy no caso Ah, tem Esse negocinho aqui Deixa eu mostrar pra vocês O negócio Que olha a arma dela Como é que ficou A arma dela virou uma vassoura No Halloween Sim Com essa skin Incrível, né? Enfim Mas o que que temos aqui? Temos essa fala aqui Superstição E Só isso, né? Praticamente Bem A Pharah ganhou uma skin Muito legal Que é essa possuída No mesmo Ramo daquela do Hanzo Que é muito bonita Na moral Olha Parece o Power Ranger do mal Enfim Ela ganhou também Uma pose de vitória Eita, não Opa É a pose de vitória aqui Desculpa Errei Que é Ela também Dentro do Né? Enfim Vivo ou morto Morto ou vivo Exatamente E só Pra ela Tem o Reaper O Reaper ganhou Coisas muito legais Nessa atualização aqui No caso Abóbora Que é meu sonho de consumo No caso Olha que lindo, cara Olha isso Só Enfim Também tivemos Um emote Não Ah, não foi emote Aliás É Tivemos Essa pose aqui Que é no caso Ele saindo Do Túmulo Né? No caso Estou montando Um cemitério Mas o que é que? Tivemos essa prestação De destaque aqui Descansa em partes Muito louca Meu Deus Muito bom E agora Vamos pra segunda fileira aqui Acho que começa com o Reinhard Ou seja Começamos bem E Eu mostrei a pose de vitória dele Ah, mostrei sim Do Ripper Enfim Essa cold heart aqui É uma das minhas favoritas Dessa atualização Que é tipo Daqueles golems De mana, né? Olha isso, cara Na moral Tipo um fantasma, né? Ele E também tem Esse emote dele Que ele ia esmagando Abóboras Pose de vitória Tem o Rippie, né? Que ele com a mão pra cima E aquela marreta Perfeitamente Ah, minha Marreta também tá Errada Esquece Enfim A fala dele Esmagar E Só isso Pra ele Roadhog Vocês já podem perceber Ele ganhou Esse daqui Que é o monstro Do Jankenstein Uma skin lendária Que É incrível, cara É O Frankenstein No caso, né? Roadhog Enfim Ok No caso O que mais que ele ganhou aqui? Ele ganhou essa pose Também Que ele Usa o gancho Até na lápide E Que é doce Também tivemos Mas o que? Só isso Tadinho dele Não ganhou muita coisa Fora essa skin legal Então já tava Enfim O soldado ganhou uma skin Que eu não achei muito legal Pra ser sincero Que é essa daqui Assim Pô, ao menos teve, né? Bem Mas o que ele ganhou? Ele ganhou essa pose de vitória Que todos Todos ganharam Ele com a mão pra cima E a fala dele é o toque Toque A pressão de destaque Continuam as mesmas Infelizmente A Simetra ganhou Essa daqui de vampira Que é na mesma linha Do soldado No caso E Meu Deus Eles quase não exploram As personagens Enfim É isso Olha Ficou bonitinha, né? Mas o que que temos aqui? Temos A pose de vitória Nova também Que é ela fazendo Os iluminatinhos dela Muito legal Meu Deus A gente tem quase todas De simetra Enfim A fala dela é Tensamento tenebroso Então tá, né? E só Pra ela Nos famosos Torbjorn Não ganhou nada É Ele sempre tem Os Torbjorn tem as melhores skins, né? Ele não ganhou nenhuma Por enquanto É Por enquanto não Mas provavelmente no Natal Vão dar pra ele Uma skin de Papai Noel E Enfim Ok Eu mostrei a fala dele É só construir Que eles morreram louco Enfim A Tracer Não ganhou nenhuma skin Ela também tinha bastante skin, né? Tudo bem Mas Mas Ela ganhou, obviamente O negócio do hippie Meio tosco Pra admitir Enfim Mas tudo bem A fala dela é Que medo Bem Aprestação de destaque É Nada de novo Pra nossa Tracer Infelizmente Nada Quase nada Enfim Widowmaker Esse negócio legal aqui Pra Widowmaker Que eu já vi Ela não ganhou nenhuma skin Nenhum emote Mas a pose de vitória dela É muito legal Ela com as pedras pra cima Aqui Pela armadilha dela Isso já valeu Né? Também tem isso aqui A festa acabou Olha O cabelo dela Enfim E só Pra ela Tadinho Enfim O Winston Podia ter ganhado uma skin de Et Talvez Ou uma skin de Lobisomem Mas não ganhou É a vida Porém Ele ganhou esse emote aqui Que eu não faço ideia Se faz alguma coisa no jogo Mas Enfim Fazer o que? Meio Tosco Mas enfim Tudo bem Mas o que que temos aqui Pra ele? Que eu não sei Que eu não vi Isso não é uma fantasia É essa Exatamente Tá, mas o que? Só isso pra ele Tadinho Enfim Pra Zarya O que que tivemos? Nada E os emotes? Nenhum E a esposa de vitória? Só essa daqui? Normal que todos temos Não você Enfim Ela Né? Fazer musculação E a arma dela E a fala Que Diz que caíram Essa é legal Ok Só isso pra Zarya E o Zenyatta ganhou uma skin Também Não muito legal Mas Afim Afim não Enfim Olha Ele ganhou essa skin aqui Que é legalzinha Eu prefiro essa daqui Na verdade Das épicas Mas A melhor de todas É essa daqui Eu só não compro ela Porque eu tô guardando pro Reaper Mas esse foi o vídeo Mostrando tudo que tem de novo Pros heróis Do Desse modo aqui Também adicionou Como eu já mostrei em um vídeo A contenda E mais uma coisinha aqui Deixa eu ver se eu consigo Não Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês aqui Espera Próximo mapa Configurações Tem como mudar o mapa ou não? Não tem como mudar o mapa, né? Que bosta Eu queria selecionar o mapa Enfim Se eu não me engano Eu ouvi falar Eu não tenho certeza Mas Rumor de que foi adicionado O mapa de Hollywood Tipo De noite assim Mas enfim Esse foi o vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Pelo Reaper aqui Clica nessa abóbora do Reaper Ou nesse card Se você Quiser ver Outros vídeos de Halloween Normais De Overwatch É isso Tchau